A eleição para Conselho Tutelar ocorreu nesse domingo das 8 da manhã às 17 horas em todo o Brasil. Todas as pessoas que estavam em situação regular junto à Justiça Eleitoral estiveram aptas a votar. Em Caxias, eram mais de 97 mil eleitores. Até mesmo idosos, que têm voto facultativo, fizeram questão de exercer a cidadania. É bom te conhecer, te ajudar, porque as coisas estão muito agitadas no mundo. É importante nós, enquanto cidadãos, exercer esse papel, porque nós estamos fazendo uma escolha. E esse é um processo democrático e a gente tem que ter essa compreensão de que democracia se faz também nessas pequenas ações. E escolher o nosso conselheiro tutelar é uma ação democrática. Então é muito interessante a gente estar fazendo essa ação também. Porque representa a criança, o adolescente, o idoso. E tudo o dia normal que tem na cidade, eles têm autoridade para resolver, para levar conhecimento até as autoridades maiores. É muito bom a gente ter um bom conselheiro, representando nossas crianças, porque a juventude que está hoje em dia tem que ter um bom conselheiro para nos ajudar. Ao todo, 23 urnas eletrônicas foram disponibilizadas pela Justiça Eleitoral em 15 locais de votação. A Câmara Municipal de Caxias foi um dos locais utilizados para receber as pessoas que vieram da zona rural. São pessoas que estão se prestando a um serviço, que é de defesa dos direitos das nossas crianças e nossos adolescentes. E é um serviço de extrema importância, para que a gente venha a prevenir situações de violência. Dos 15 locais de votação, o mais movimentado foi mesmo a Câmara Municipal. Mas, no geral, a movimentação foi tranquila e dentro do previsto. Algumas pessoas foram orientadas a ir à Justiça Eleitoral por não terem o nome na lista de votação. O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo que deve ter atendimento disponível 24 horas por dia e responsabilidade de zelar pela proteção dos direitos humanos, em especial de crianças e adolescentes. Em casos, por exemplo, de agressão, maus-tratos, abuso, dentre outros. Também cabe ao Conselho Tutelar acolher menores que ficam desamparados sem terem parentes que possam abrigá-los ou quando os pais são retirados do poder familiar. Dentre as atribuições do Conselheiro Tutelar estão atender e aconselhar os pais, requisitar serviços públicos, informar ao Ministério Público sobre infrações, requisitar certidões de nascimento e de óbito de crianças e adolescentes, representar contra a violação dos direitos, além de representar junto ao Ministério Público para efeito de ações de perda e suspensão do poder familiar. Após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança junto à família natural. Para a presidência da Comissão Eleitoral, escolher conselheiros responsáveis e comprometidos para a sociedade é um dever da população. O processo de votação começou normal nos 15 locais de votação. Tem locais que nós temos duas urnas, mas essa organização se mantém normal, está um público esperado, é um incentivo a mais que nós temos nessa democracia, nessa escolha desses candidatos, principalmente pela rede de proteção que é a das crianças e dos adolescentes. A apuração foi realizada pela Justiça Eleitoral. Os candidatos mais votados foram Daênis Lana, Camila Araújo, Carlene Rodrigues, Janaína Souza e Asenilde Pereira. Os suplentes foram Anderson Feitosa, Jerusa Cristiane, Luciane, Camila de Jesus e Andrelina Craveiro. Eles vão seguir com o mandato de quatro anos à frente do Conselho Tutelar.